Let's go Alright I need money LB Music Promove How this shit go crazy Põe minha voz Põe minha fé Põe tudo que eu tenho aqui Põe minha luta, põe meu dream Põe minha vida nessa shit Põe meu time, põe meu blood Tirei em frente dessa street Põe minha boca nesse mic Só tiro se sai um whis Let's go Com a boca eu faço dinheiro, dinheiro Tomei que eu faço dinheiro Tomei que eu faço dinheiro Com a boca eu faço dinheiro, dinheiro Tomei que eu faço dinheiro Minha infância foi turbulenta Achei Não teve money, não teve brinquedo, não teve canega Por isso que hoje eu posso falar de Dior Tá fazendo money com a avó 23º tipo avó Atrás daquilo que eu não tive na infância Nunca tive mesada Achaste que eu canto por fama Pra dar Eu nem quero essa câmara Veneno de cobra Pra nós é sumo Somos todos filhos de quimbundo Nossa vida toda hora pica Nos nasceram no gindungo Atitude virada na trança Vamos ter verdade na balança Falsidade e a verdade é um esquema Mas só dança quando o outro para O nigga agora já quer rala A rosa agora já quer bailar Eu fiz da vitória uma arma Porque eu não consigo se embalar Põe minha voz Põe minha fé Põe tudo que eu tenho aqui Põe minha luta Põe o meu dream Põe minha vida nessa sinta Põe o meu time Põe o meu blood Tirei os peixes dessa strength Põe minha boca Nesse mais Só tiro se sair um ris Let's go Com a boca eu faço dinheiro Dinheiro Alright I need money Não mais que eu faço dinheiro Money Alright Com a boca eu faço dinheiro Dinheiro I need money MML Problema não é meu Não Mamã não tá atrás do papel Go go Se deu não acabar aqui na terra Busco já bala no céu Go go Foi na escola do Eurobox Baby só me dava um corte Juro não passava a dar nunca Se eu não tivesse sorte Andei com os colegas da school Hoje são fãs que querem me dar cu A bitch que disse que eu não era nada Tá a dizer que eu sou mais riro que já rog Mas agora nem ligo mais Isso é com a fama atrás Uma flor tá com a sugar Tá a pensar que amor não faz Põe minha voz Põe minha fé Pus tudo que eu tenho aqui Põe minha luta Põe meu dream Põe minha vida nessa shit Põe meu time Põe meu blood Tirei os dois dessas coisas Põe minha boca Nesse mic Soteiros Desirei um ris Let's go Alright I need money Go NB Music Yeah I need money Uh uh slate опять Go Vai Região Tirei 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 Dei Tirei Tirei Saturn Tirei Tirei Obrigado.